Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Finalizando aqui um detergente, lava-louça, eu quero dar uma dica importante para você. Finalizando aqui, já adicionamos toda a matéria-prima, agora falta só o espessante. Adicionamos toda a matéria-prima, mas ele está fininho assim ainda, está vendo? Aqui está bem ralo ainda, porque não foi adicionado o espessante. E nós temos aqui, foi feito em cima de 10 litros de água. Agora, como eu saber quanto de espessante eu vou usar aqui nesses 10 litros de produto? O que eu aconselho a você? Sempre quando você fizer uma grande quantidade, seja 10 litros, seja 200 litros, o que você faz? Você faz o que eu vou fazer aqui, você pega, separa 500 ml ou 1 litro, 500 ml ou 1 litro para você poder trabalhar em cima dele com o espessante, para depois você saber quanto você vai usar em toda a quantidade de produto. Estou separando aqui 500 ml, está certo? Ó, 500 ml, tá? Isso, deu os 500 ml. Agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar em cima desses 500 ml, vou colocar o espessante em uma vasilha também que mede os ml, está certo? Vou pegar aí uns, seja 200 ml, 300 ml, 400 ml ou 500 ml de espessante. E eu vou adicionando aqui até dar a textura desejada, tá? Vamos lá, vou tirar essa vasilha agora, vou deixar só a vasilha que eu deixei com os 500 ml. Olha aqui, eu peguei então aqui 500 ml do espessante, certo? Eu vou trabalhar em cima do 500 ml aqui do nosso detergente, que ainda não tem viscosidade nenhuma, está vendo? Não tem viscosidade nenhuma, está ralo, ralo, está certo? Agora vamos trabalhar aqui em cima dele. Eu peguei 500 ml aqui, é claro que eu não vou gastar esses 500 ml de espessante. No caso aqui eu estou usando como espessante a salmoura, salmoura feito sal de cozinha mesmo, a salmoura a 20%. O que é salmoura a 20%? Para cada 1 litro de água, 200 gramas de sal, tá? Nosso aluno trabalha também a maior parte com esse espessante, a salmoura, tá? Mas esse teste aqui serve para qualquer tipo de espessante. Você pode usar o afanto de betaina, você pode usar o viscopon, qualquer tipo de espessante. Está fazendo uma grande quantidade de produto? Então você separa uma quantidade aqui em ml, separei aqui 500 ml, você pode separar 1 litro. Sempre tem que ser uma soma exata para ficar fácil você multiplicar depois na soma e saber quantos ml você vai usar no total do produto, tá certo? Fica bem mais fácil. Por quê? Porque se desandar, quando você desandar aqui esse aqui, eu vou perder só os 500 ml do detergente. Se caso eu desagerar no espessante, alguma coisa acontecer, né? Alguma reação diferenciada acontecer, eu vou perder só esse aqui. Eu não vou perder a quantidade toda lá do meu produto, seja 200 litros, 500 litros, 1000 litros, né? Igual as vezes a gente faz. Então eu vou trabalhar só em cima de 500 ml. Eu vou saber quantos ml do espessante eu usei. Isso serve para o corante, serve para qualquer produto que você for adicionar para finalizar a sua formulação completa. Então vamos lá, então. Aqui tem 500 ml. Eu vou ver aqui quantos ml que eu vou usar para ficar com a viscosidade boa, tá? Ó, colocando sempre aos poucos. Ó que daí a viscosidade que eu falo, não, tá beleza. A viscosidade aqui está boa para mim. Aí eu vou parar, tá certo? E vou vendo quantos ml que eu vou ter usado. Deixa eu virar aqui o lado dos ml para mim ver aqui quantos ml eu já usei. Deixa eu ver aqui os ml, ó. Já usei 100 ml. Tá com a viscosidade boa já, ó. Viscosidade boa, mas eu quero mais viscoso ainda. Ó a viscosidade que está, ó. Tá vendo? Mas eu quero um pouco mais de viscosidade. Certo? Sempre aos pouquinhos e sempre em movimento, tá? Toda matéria-prima que você for colocar, sempre em movimento, ó. Ó, a viscosidade está excelente. Se eu colocar mais do que isso, vai virar um gel, não é verdade? Então, está boa essa viscosidade, ó. Ficou ótima a viscosidade. Ó, não atrapalhou nada no aspecto da aparência do produto, certo? Se eu colocar aqui no beco, vai ficar mais fácil para poder ser, tá vendo? Vou colocar aqui no beco, aqui, ó. Olha que viscosidade, ó. Isso leva bem pertinho da cama. Olha só, viscosidade maravilhosa, ó. Tá vendo? Olha aqui, lateral do produto. Olha que coisa linda, ó. Tá vendo? Ficou lindo demais, olha só. Ficou bem clarinho. Ó, uma viscosidade excelente. Gostou da viscosidade? Tá vendo? Não usei o outro espessante, a não ser a salmoura 20%. Ficou maravilhoso mesmo, ó. Realmente fantástico. Olha a espessura. Não sei se está dando para você ver bem na câmera essa espessura, mas olha que coisa fantástica, ó. Olha a caída dele. E olha, olha o aspecto dele, olha a aparência dele. Olha que clarinho, olha que cristal, ó. Tá vendo? Coisa mais bacana. Agora vamos ver quantos ml do espessante nós usamos aqui, tá certo? Para 500 ml. Vamos ver aqui, deixa eu ver o ml aqui. Aqui tem várias marcações do lado dessa... Aqui o ml. Ó, aqui está 500 ml, eu usei... Aqui está 450... 500 ml, 450 ml, quer dizer que deu 50 ml, 75 ml. Ó, deu quase 100 ml, não chegou a 100 ml. Tá? Não chegou a 100 ml, porque aqui está 500, 450, está aqui embaixo, ó. Deu 75 ml, não deu 100 ml, 75 ml para 500 ml do nosso 500 ml, que olha que coisa maravilhosa. Vamos na calculadora para nós ver, então, quantos ml nós vamos precisar usar agora para os 10 litros. Vamos para a calculadora. Ok, vamos na soma, então. Se foi 75 ml para 500 ml do nosso detergente... Então, vamos para a calculadora aqui, então, ó. 75 ml. Aqui, se é 10 litros do detergente, então vai ser 20 vezes esse 75, porque aqui foi em 500 ml, né? Se fosse para 1 litro, ia ser 10 vezes. Mas como é que para 500 ml, então vai ser 20 vezes. A gente coloca 20 vezes 75. É igual... Aí vai dar 1 litro e meio da salmoura, ó. É o que a gente passa no modo de preparo aí das nossas bases que a gente comercializa, na nossa loja online, é 1 litro e meio da salmoura 20% para 10 litros do produto, né? É o suficiente. Então, você viu a viscosidade que fica? Então, 1 litro e meio para 10 litros do detergente fica o suficiente. Isso aí serve para o corante, tá? Você vai adicionar o corante em um sabão líquido, você fez aí 1.000 litros de sabão líquido. Em vez de você adicionar o corante direto naqueles 1.000 litros, separa 1 litro dele. 1 litro dele, ou 500 ml que seja. Separa, você vai adicionar até ficar o ponto que o seu desejo que o seu produto fica. Igual ficou aqui, ó. Ficou o ponto que a gente queria que ficasse, tá certo? Aí depois você trabalha em cima do restante, né? Depois você trabalha em cima do restante, sabendo já a quantidade exata que você vai estar usando. Olha que maravilha que isso fica, ó. Tá vendo? É desse jeitinho que eu quero. Se eu quiser ele mais ralo ou mais espesso ainda do que isso, não precisa ser mais espesso que isso, porque olha o espessor desse detergente. Mais espesso que isso ele vira gel, não é verdade? Ó, é o suficiente. Você quer aprender a fazer essas combinações, aprender a trabalhar com esses produtos e fazer da saboaria artesanal uma fonte de renda, como já tem milhares de alunos nossos? Nosso curso já está em 25 estados e agora em 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Você quer aprender a trabalhar com as matérias-primas, com os insumos, de uma maneira segura e criar fonte de renda? É conosco da Casa do Sabão, tá? O nosso curso está com promoção, tá? Está com promoção, não perde tempo não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão tudo lá no perfil. Tem também o nosso WhatsApp, tá bom? Tem também o nosso WhatsApp. Então não perde tempo não, vai depressa, comece a ganhar dinheiro de verdade, criando uma fonte de renda e sendo você o seu próprio patrão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.